Eu saio pro piseiro, doido pra dançar porró Já beco as gatinha, faço meu barulho só No meio da abranhada, vou fazendo animação E não vai muito tempo, sou amigo do povão Eu saio pro piseiro, doido pra dançar porró Beco as gatinha, faço meu barulho só No meio da abranhada, vou fazendo animação E não vai muito tempo, sou amigo do povão Eu vou fazendo animação Eu vou beber, vou zoar, vou coxir Vou cair Eu vou beber, vou zoar, vou coxir Vou cair Eu saio pro piseiro, doido pra dançar porró Já beco as gatinha, faço meu barulho só No meio da abranhada, vou fazendo animação E não vai muito tempo, sou amigo do povão Eu saio pro piseiro, doido pra dançar porró Já beco as gatinha, faço meu barulho só No meio da abranhada, vou fazendo animação E não vai muito tempo, sou amigo do povão Eu vou fazendo animação Eu vou beber, vou zoar, vou coxir Vou cair Eu vou beber, vou zoar, vou coxir Vou cair E, 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 e Aqui a resenha garantida Chama Cabeção 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 Obrigado.